Música Até o próximo dia 7 de agosto o Ministério dos Transportes o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e a Agência Nacional de Transportes Terrestres fazem levantamento sobre locais de espera, descanso e repouso para os caminhoneiros às margens de rodovias federais por todo o país Nesses locais de parada como postos de combustíveis, rodoviárias, alojamentos, refeitórios e pousadas os pesquisadores vão verificar condições sanitárias de conforto e de segurança estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego com base na lei dos caminhoneiros que entrou em vigor este ano A partir desse estudo vai ser produzida a primeira lista de trechos que tem locais de parada adequados à disposição desses profissionais De Brasília, João Pedro Neto Música